uso o vocal e faço esse e vou aumentando o tom mais lento não mais do que uma oitava raramente chega a oitava, não mais de uma quinta vou ajustando as vogais, vou vendo a posição de língua o que está acontecendo, por que não está ficando tão bom por que não está tão fluido ok, faço isso uma quinta próxima coisa